Música Boas pessoal Aqui foi o Alofremanos e sejam bem vindos a mais um episódio da série Dead Rising Nós neste episódio vamos continuar a missão da Rebeca Nós temos que ir agora à nossa casa, ao nosso abrigo de emergência Não sei bem fazer o que, mas temos que ir à sala de segurança Vamos continuar portanto Eu vou aqui rapidamente combinar dois itens que eu não sabia que funcionavam juntos Que é uma caixa de computador e uma lanterna Que vai fundar num... Não sei, não faço ideia Por que é que ele se está a rir? Isso é ótimo! Money Hacker Ok Será que eu posso roubar dinheiro dos zombis? Ou algo assim? Também me deram uma excelente dica que é juntar uma lanterna com gemas Que dá qualquer coisa como um sabre laser padawan Like a boss Portanto eu vou certamente tentar encontrar as gemas Porque parece-me muito interessante Ah! Mata! Maldito! Sai! Sai! Vamos continuar a nossa missão Ai, estou a ficar sem Vamos só ver como é que isto funciona Dá um choque qualquer assim só Parece-me bem Me gusta Hehehe É um taser basicamente Hehehe Uuuuh Choque Choque nessa cabeça enorme Choque, 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 choque Não se metam comigo Eu sou brigoso Hehehe Uh, tem aqui um machado Hehehe Já foste Ok, nós temos que ir para trás Sério Ó, um zombis sem braço Yeeey Temos que voltar para trás para alguma razão Ah, temos que ir para o America Casino Se calhar Só que ir rapidamente ao mapa A próxima missão é encontrar-nos na casa, no abrigo de emergência Exato, nós temos que voltar atrás mesmo Portanto vamos tentar encontrar algumas lojas interessantes pelo caminho Temos que fazer combinações épicas se houver Portanto vamos lá Vamos lá Estou bastante empolgado mesmo Estou bastante empolgado Há algumas combinações que eu não pesquisei Eu vi nos comentários que Podíamos fazer uma lanterna com as gemas Que fazemos o sabre laser Like a padawan Padawan Acho que é assim que se diz Acho que é assim que se pronuncia Acho que há várias maneiras de pronunciar Não sei Mas não importa Vamos continuar Uh, ali deve ter outra sala de emergência Deve ter mais uma sala de emergência Quase de certeza Ah, te susto! Ah, ah Meu Deus Maldito Devias morrer Com um machado na cabeça Que susto enorme Uau Ok Hum Eu não sei se posso ir por ali Vamos ver o que é que isto tem Está fechado Está fechado Claro Parece que não é uma daquelas salas de manutenção Onde nós podemos comprar coisas Eu podia gravar aqui o jogo Mas vou continuar Vamos ver o que é que acontece Vamos continuar Vamos continuar Yeeeey Tun 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 Vamos à ocasião Pode ser que possamos jogar um pouco Nas máquinas Nas roletas E tal É por este lado Tu 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 Mas wow Eu não estava à espera daquele zumbi Que aparecesse assim Tão de repente Hum Hum Acho que vocês também se assustaram Hehehe Objetivo consegui Uh Posso partir Vamos ver que máquinas é que nós temos aqui para jogar Dá-me o teu dinheiro Hum Hum Ah ok Nós aqui podemos fazer combinações de bebidas Para fazer pain killers Que é para tirar a dor Para dar vida basicamente Uuuuuh É vinho Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? E vodka Hum Hum ok Acho que já recuprei a vida Já não vale a pena mais Eu pensava que tinha um daqueles Ah Naqueles misturadores de bebidas Aqui Mas não Parece que não Vamos continuar E deixei a minha lança para trás Uh É porquê Ok Não vou te dispressar muito Eu quero fazer Principalmente fazer as missões do jogo É a parte mais importante Uuuuuh Yeeey Isto é muito épico se bem eu me lembro Vamos apanhados o dinheiro que encontra Não enganei-me Rápido Rápido Ah 1025 dólares Tem de ser mais rápido que isto Isto não foi lá muito bom Uuuuh Costeletas de porco Costeletas de porco de Minecraft Ah Tenho a vida no máximo Não sei porque é que me Vamos continuar Vamos nesta direção Yeeey Rebola Oh uma espada Yeeey Olha aquelas espadas de Guerreiro de soldado Ehehehe Cortei ao meio Me gusta esta espada Me gusta bastante Quer também dizer que eu estou a gravar este vídeo Com alguma antecedência Maior antecedência do que o normal Eu estou a gravar isto Três dias antes de colocar Porque eu vou Vou com a Xtreme Gamers Vou com os capsules a Londres Nós vamos dar notícias quando estivermos lá Portanto fiquem à espera de excelentes novidades Para quem não sabia Eu, o Venom e o Master da Xtreme Gamers Vamos para Londres Vamos estar em Londres Durante Dois dias Mais ou menos Vamos ficar lá Um dia inteiro E mais Dois meios dias Portanto conta como dois dias basicamente Espero que nos divertimos bastante Eu acho que vamos fazer um vlog Vamos mostrar um pouco Da cidade de Ali um pouco do país também em geral Alguns monumentos importantes Portanto Fiquem à espera de excelentes novidades Chegámos finalmente Ok Fecha-te maldita Acabei por não encontrar ainda as gemas Eu tinha que ir a uma daquelas lojas de senhor Procurar as gemas Não fui Portanto vamos completar a primeira missão Mas como estava a dizer Nós vamos estar lá há alguns dias Vamos fazer alguns vlogs provavelmente Portanto esperem coisas muito boas mesmo Yeeeey Ok Vamos continuar Temos aqui uma pá Ah Eu devia levar mas Nope Esta personagem podia ser mais rápida sinceramente Ela é assim Ela é assim Um pouco pro gorda É um pouco gorda Sim Como disseram bem nos comentários também Ali um dos comentários diziam Que este é daqueles primeiros heróis Eu acho que é de certa forma um herói Deste jogo Que é gordo Eu não conheço muitos heróis gordos Eu não sei se vocês têm a mesma Opinião que eu E a mesma opinião que aqueles que comentaram Nos comentários do ultimo vídeo Mas eu acho que este é dos primeiros Heróis gordos que eu vejo Em qualquer jogo Pelo menos Pelo menos naqueles jogos bastante conhecidos Eu não conheço Não me estou A recordar De nenhum Gordo importante Ok Vamos gravar rapidamente Eu não sei quanto dinheiro é que tenho Eu acho que perdi um pouco de dinheiro A pouco quando estava a lutar contra aqueles bandidos Aqueles bandidos que estão sempre em conjunto Em grupo Que tem umas roupas azuis E um machado na mão normalmente Eles acho que me roubaram dinheiro a pouco Portanto eu não sei se tenho Se tenho muito dinheiro ainda Oh Ok Ok Vamos lá Vamos continuar O que é que nós temos que fazer agora então? Vamos ver rápido Ok Não preciso fazer nada agora na missão No caso 2.1 Portanto vamos fazer as missões secundárias Vou fazer esta aqui Porque tem menos tempo para terminar Portanto vamos àquela missão rápido E não é Por este lado é Uh está aqui o Sullivan Como o Boss Vamos lá E vamos continuar Eu vou fazer pelo menos aquela missão neste episódio Mesmo que fique mais comprido do que o normal Eu estou a divertir-me bastante com esta série De Dead Rising O que estou a gostar bastante A parte principal é mesmo O Free Roaming Ou seja nós podemos Andar com total liberdade pelo mapa Um pouco parecido a GTA Aos jogos GTA Saints Row também São jogos que eu adoro sinceramente Porque temos toda esta liberdade de escolha Para fazermos tudo o que nós quisermos E isso é muito bom Na minha opinião É um dos meus tipos Um dos meus géneros de jogos favoritos Portanto vamos lá Vamos dar uma chadada na cabeça E aí Meia curvinha Eu precisava de encontrar umas gêmeas É isso que eu vou fazer Vou fazer um sabre de luz Vamos ver se encontramos aqui Isto não é uma loja de senhora Uh mas tem ali um skate Eu vou andar de skate Eu vou andar de skate Eu vou andar de skate Nice Será que podemos mesmo andar de skate Yeeeey Como é que eu ando? Ah é que sim Ok não sai Yeeeey Não 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 Isso doeu Isso doeu Não 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 o mates Está-me a roubar dinheiro Não Maldito Eu vou andar com a espada na cabeça Andá cá Andá cá Andá cá Andá cá Dei-me muito dinheiro de volta Hehehe Roubaram-me os ítems e o dinheiro? Não Não aceito isso Oh tem aqui Molotov Nice Não mas eu não vou usar É também uma combinação de armas Só reparei agora Eu vou levar se calhar então Vou levar em lugar Eu tenho dois maniakers Nice Então vou levar em lugar deste É também uma combinação de armas É papel É jornal com Com uma garrafa de álcool eu acho Coisa que não devem fazer em cá Não Estou a brincar Não sei porque estou a dizer isto Ok Só ver isto rápido E procurar por uma loja Por uma loja de senhor Estou aqui Estou aqui Yeeeey Ok O que é que eu vou deixar? Vou deixar o arco e flash infelizmente Eu quero ver isto Eu quero ver isto Temos que ir para uma sala de manutenção agora Vamos lá Acho que ver um sabre de laser Like a Padawan é mais importante que uma missãozinha Portanto vamos lá Yeeeey Sai Sai da frente malditos Cabessudos Não Não O que isto não se faz? Isto não é nada gentil Ok temos aqui Eu acho Devemos ter aqui sala de manutenção Eu espero não me assustar novamente com aquele monstro maldito Ya Não, não tem Mas também não tem sala de manutenção Nooo Eu não sei onde procurar por uma sala de manutenção Tô, tô, tô Vamos voltar atrás então Vamos por aqui Está ali Eu acho que ali tem Exato Ali é Ali é aquela saída que nós costumamos usar Para ir para o brigo de emergência Portanto aqui tem de certeza Vamos ter um sabre de luz Espero eu Espero que não me tenham trollado Espero que não me tenham trollado Principalmente Ok Tata E E Onde é que está? Gemas Combinar Tom Trabalha bem que vai sair algo de épico Yeeeey Um sabre de luz Flash E muda de cor ainda por cima Que é épico Acho que estava verde Exato muda de cor Yeeeey Eu vou tirar isto para ali E fazer morte Hehehe Meu Deus, eu vou só experimentar como é que isto funciona, rápido. Épico! O meu sonho tornou-se realidade. Eu nunca pensei em usar um sabre de luz no outro jogo para além de Star Wars. Isto deixa-me contente. Vamos lá. Vamos só ver o que é que aquela personagem no American Casino quer. Nós temos que salvar um daqueles apostadores, um daqueles apostadores viciados em apostas. Portanto, vamos ver se conseguimos salvá-lo. Sem control. Não! O Gordon morreu! Não sei o que é que é o Gordon, mas ele morreu. Esquivar like a boss. Ele está por ali, está por aquele lado. Não, não está. Está por este lado. Onde é que ele está? Está aqui, é o Bill. Bill, vem comigo. Não! Ok, acho que está. O que é que ele disse? Ok, parece que ele está a perder... Eu não lhe vou dar 20 mil dólares. Prefiro que morras, maldito. Não lhe vou dar 20 mil dólares. Isto é demasiado. Eu vou fazer aqui a corrida do tour. Ficar em cima do tour durante algum tempo. Pode ser que isto corra bem. Não! Só mais uma vez. Ok. Vamos lá. Não! Não! Estou a perder o mesmo dinheiro. Mas vamos lá mais uma vez. Agora vou conseguir. Quadrado! Bola! X! Bola! Triângulo! Triângulo! X! Triângulo! X! O que é que eu ganhei? Ganhei uma enorme quantidade de nada. Não, ganhei PP. Já não foi mal de todo. Eu vou ficar por aqui, no entanto. Pessoal, espero que tenham gostado mais este episódio. Foi um pouco aleatório. Eu não fiz realmente uma missão. Mas passei aqui pelo casino e encontrei finalmente o meu sabre de luz. Eu acho que é o objetivo de qualquer pessoa. Vamos matar aquelas pessoas. Não! 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 Ok. Eu vou ficar por aqui, no entanto, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, cliquem no gostei e adicionem aos favoritos. Esta série está a ser muito divertida da minha parte. Espero que vocês também estejam a gostar muito. Portanto, se puderem, cliquem mesmo no gostei e adicionem aos favoritos. Porque isso ajuda bastante e eu agradeço todo o vosso apoio. Portanto, é isso, pessoal. Espero ver-vos num próximo episódio. Um abraço e até à próxima! GENERAL 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 A CIDADE NO BRASIL